Com a inauguração das obras do Calçadão e as do bairro António Souza, o Primeiro-Ministro considera que este resultado devolve a qualidade ao local e melhora o destino turístico de Santa Maria. Em primeiro lugar, nós estamos a cumprir, porque são investimentos que estavam programados, estamos a falar desta requalificação, António Souza e também do Calçadão, que os salenses já há muito tempo esperavam, são obras com impacto. Por exemplo, toda a área da requalificação que aqui nós estamos a inaugurar, que envolve também redes, quer de eletricidade, quer de água, quer de saneamento, devolve a esta zona a qualidade, que antes não existia. O Calçadão nós sabemos que é uma inspiração de há muito tempo dos salenses, é mais um investimento que melhora todo o envolvente e também o destino turístico, que é Santa Maria, por excelência. Obras que, segundo o Lissas Correia e Silva, valem a pena e fala ainda das certezas da retoma do turismo, que neste momento está parado por causa da Covid-19. O futuro que não depende de nós, há muita incerteza relativamente à reabertura, porque nós estamos a falar de turistas que vêm essencialmente da Europa e ainda há muitas restrições, mas estes investimentos sempre valem a pena porque vai melhorando também. Quando reabrirmos e quando o mundo estiver mais conectado, teremos seguramente o turismo a recomeçar e o sal posiciona-se bem. Estamos a conter, de certa forma, o crescimento da Covid-19. É preciso continuar a trabalhar mais e mais duramente. Estou a falar não só das instituições, mas estou a falar dos cidadãos. É preciso uma pasta muito forte, cada um contribuir, porque assim é que conseguimos ter turismo de volta. Estamos a ver hoje qual é a importância do turismo. O chefe do governo diz ainda que a retoma dos investimentos públicos é notável e está a ser impactante um pouco por todo o país.